Esse é meu rio Susana Nascimento traz o seu espetáculo para vocês. Susana Nascimento, faça o seu comercial. Esse é meu rio Oi gente, eu sou Susana Nascimento, atriz e autora do espetáculo Calango Deu, Os Causos da Dona Zaninha. E a gente vai estar a partir de quinta-feira, dia 18 de abril, no Teatro Glauci Rocha, durante duas semanas só, são só duas semanas, temporada curtíssima, de quinta a domingo, às 19h. Aquele teatro que fica ali na Carioca, bem em frente ao metrô Carioca. Vem ver que é uma delícia, você vai tomar um cafezinho, uma cachaçinha, ouvir um caos e vai voltar para casa bem feliz. Tá bom? Um beijo grande, até lá. Uma atriz que milita nessa carreira há muitos anos. Atriz, empresária, produtora, viaja com espetáculos até hoje. Senhoras e senhores, lê da Lúcia. Ela é uma mulher de mil e uma utilidades, como a gente fala, né? Mil facetas, atriz, produtora, cantora, empresária. Já viajou o Brasil inteiro, passou por vários canais de televisão, os que já fecharam e estão na moda hoje em dia. Lê da Lúcia, é um prazer recebê-la. O que mais que eu falo de você? Não tem mais o que falar. Você começou há quantos anos, Lê da Lúcia? Meu Deus do céu! Eu comecei em 1961, na verdade, mas em televisão em 1962. Não façam as contas, pelo amor de Deus. Você está inteira. Descobri a que idade eu tenho. Você está ótima. Você passou pelo teatro de revista ou já o final da revista? É, infelizmente, eu não peguei aquele teatro de revista que eu via nas revistas e tudo, mas peguei ainda uma boa revista, mas não tanto como a da época de Walter Pinto. O próprio Fernando Dávila fez umas revistas maravilhosas. Mas aquele pouco que eu peguei foi ainda uma coisa boa. E logo em seguida eu fui para o Carlos Machado, que numa dessas revistas, que ainda eram no teatro na Avenida Atlântica, lembra disso? Na minha época. Aí o Carlos Machado foi assistir e me convidou para fazer Chica da Silva, que foi em 1962, na Boate Freds, na Avenida Atlântica, que é onde depois passou a ser o Meridian. Foi boa aquela época? Foi. Foi muito boa. Inclusive, eu fiz um show maravilhoso, que foi no Canecão, que era um show da Gal Costa, e que estavam fazendo seleção para 12 bailarinas. E eu não queria ir, porque eu falei assim, não vou me atrever a fazer esse teste. Aí a Cecília Salazar e tudo falaram, não, Leda, vai, você tem um ritmo maravilhoso, e por que isso, por que aquilo? E, graças a ela, eu fui, fiz e passei. TV Tupi, você passou o final já? Não, eu comecei a televisão, a primeira foi realmente a TV Tupi. Não é que eu fiz a Herto Perejeiro, a Eio Urca, Gira Mundo Gira, enfim, aqueles programas todos. Tonelux, você pegou o espetáculo Tonelux? Eu fiz comercial da Tonelux, e naquela época o comercial era ao vivo, e fiz também do Aio Urca, que era ao vivo, que eram os sorteios de brindes para as pessoas que estavam assistindo. Aí a gente tirava um sorteio, um número, aí falava, 184, um ferro elétrico. O sorteio era assim. Agora, TV Excelsior. TV Excelsior eu fiz com a Dercy Gonçalves, no teatro Dercy Bocu. Só que, em seguida, ela foi para a TV Globo, e aí eu fui também para a TV Globo, fiz lá, depois eu fiz TVO, TV1, com direção de Augusto César Vanucci, depois eu fiz novela, e depois a segunda... Chico Anísio, trabalhamos juntos. É, Irmãos Coragem também, a primeira versão, depois veio Chico Anísio, foram cinco anos de gravação, que eu fazia A Noiva do Beleza, que era o Carlos Leite, que já está no andar lá de cima, e o meu pai era o Chico Anísio, que também está no andar de cima. Que foram os cinco anos maravilhosos. A Lúcia, temos muito público jovem que está começando a carreira. A sério pergunta, o que você diria para alguém? Eu sei que o tempo mudou, tem que ter um bom relacionamento, mas o que a pessoa estivesse começando para abrir as portas do trabalho, nem da fama? O que deveria fazer? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, você tem que ter um conteúdo, tem que ter alguma coisa para você realmente ser ator. Você tem que ter alguma qualidade. Não basta você dizer assim, eu vou ser ator. Por quê? Já fiz pergunta para aluno meu, por que você quer ser ator? É porque eu quero ir para a TV Globo. Mas é assim? Não, você quer ser ator porque você gosta da profissão, você acha que vai se dar bem. Eu acho outra coisa, disciplina. O que tem de gente indisciplinada? Porque a disciplina do ator não é só quando ele está em cena, que ele respeita a direção do diretor, que tem que respeitar a direção do diretor, fazer tudo certinho. Mas na hora que ele sai da coxia, ele é completamente indisciplinado. Então, a disciplina está desde a hora que você entra, põe o pé no teatro que você entra. Você tem que chegar no horário, você tem que chegar tantos minutos antes, você tem que se maquiar, você tem que cuidar da sua roupa, a sua roupa tem que ser pendurada quando você termina. Não é deixar jogada no chão, só porque tem uma camareira e acha que a camareira está ali para isso. Então, eu acho que engloba tudo. Disciplina, educação, bom humor, deixar o problema em casa, nunca levar para dentro do teatro, isso eu acho que são coisas importantes. Bom, Leda Lúcia, telefone para contato, e-mail, o que você quiser. Ah, 21-9266-4952. Eu tenho Facebook, Leda Lúcia, sem acento, me acha fácil, lá pode fazer qualquer comunicação comigo, estou lá para receber, todo dia eu abro, vejo as mensagens, tudo certinho. Obrigado, sucesso. Você é uma mulher interasta, tem que trabalhar muito e faz falta na nossa telinha. É isso aí, gente. Leda Lúcia, um exemplo de uma profissional de teatro, de TV, da melhor qualidade, amiga minha, e ela é gente carioca. Fernando Resc, com a cultura brasileira. Eu sou Anselmo Vasconcelos e eu sou gente carioca. Gente carioca sempre, aliás, adoro ser carioca. Assim chegamos ao final, semana que vem tem mais, sempre com grandes novidades. Cida Moraes incansável, viajando para ir no ônibus da companhia, no ônibus da Supervídeo, aquele ônibus de dois andares. Cida tem maquiador, tem costureiro, tem tudo lá dentro. Portanto, semana que vem tem mais, sempre às quintas-feiras, no canal 14 da NET. E vamos terminar o programa hoje com uma homenagem, uma homenagem sutil, uma homenagem sincera, a minha grande amiga Eva Tudor, completando não sei quantos anos de carreira. Eu acho que a vida toda, ela se dedicou ao teatro, à televisão e ao cinema. Eva Tudor, gente carioca, é pra você. O humorismo criou momentos antológicos dentro da chanchada. Ó, aí está Oscarito, travestido, sendo o espelho de Eva Tudor. Mas como estou horrorosa hoje, meu Deus, que horror! Deve ser o fígado. Norte, não é possível. Supervígio Locadora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio, todos os dias, das 10 às 22 horas. O melhor acervo do Rio, Ipanema e Humaitá. Visconde de Pirajá, 86. Telefones 2522-0153, 2522-6893. Largo dos Leões, 81-2266-4547. Supervígio Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Supervígio Produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 2267-1634, 2247-6017.